Nos últimos anos tem muita gente chegando nesse mundo 4x4 e a primeira dúvida que surge é como usar os recursos que essas máquinas fantásticas oferecem pra gente no uso off-road. Além disso, no último vídeo que eu postei, com 7 dicas pra não atolar na areia, eu percebi que tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre o uso da reduzida e do bloqueio do carro. Então nesse vídeo eu vou mostrar como usar esses recursos, quando usar e ainda como fazer o uso combinado da reduzida e do bloqueio. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo sobre os mais variados tipos de 4x4, explicando as características de cada um, desde os Jeep Willys até os carros mais modernos que tem hoje, que tem um sistema de tração que não é aquele velho modelo de sempre dos carros mais clássicos do off-road. E pra você que tá assistindo o canal e ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever, é de graça e você me ajuda muito a fazer o canal crescer e divulgar pra mais pessoas essas informações que são úteis aí no seu grupo de WhatsApp de 4x4, de Overlanding. Então se inscreve, é de graça. Começando pelo que é a reduzida e quando usar a reduzida. No câmbio dos carros 4x4 tem lá o 4H e o 4L. O H é de High e o L é de Low. Por isso que aqui no Brasil a gente fala caixa alta e caixa baixa. Caixa alta ou High é o normal, que a gente usa andando com o carro normalmente. O Low, que é o L, é a reduzida. E quando você usa o recurso da reduzida, qual a diferença que causa no carro? O carro passa a ter as marchas bem mais curtas, porém com muito mais força pra carregar o carro ou puxar peso e tudo mais. Pra traçar um paralelo e ficar fácil de entender, é como se você colocasse numa marcha leve da sua bicicleta. Você vai conseguir subir grandes inclinações, porque vai render mais, né? A mesma pedalada que você dá vai gerar mais força na roda, porém você não consegue girar muito. Você não consegue desenvolver velocidades altas. A mesma coisa no carro. Quando você coloca na reduzida ele fica muito mais forte, na caixa baixa, só que ele não desenvolve grandes velocidades. Portanto, quando é a hora de usar a reduzida? A reduzida você vai precisar utilizar em duas situações. Que é quando você precisa de força e controlar a sua velocidade. Ter uma velocidade controlada. Então se você for enfrentar, por exemplo, uma subida muito íngreme, você usa a reduzida. Se você tá num terreno que afunda muito e que você não vai desenvolver velocidades acima de 40, 50 km por hora, você utiliza a reduzida, que é o caso de uma areia fofa, uma lama que você tem que empurrar muita lama, travessia de rio que você tem que empurrar água, puxar uma carreta pesada, desatolar um amigo. Tudo isso você vai usar a reduzida, porque o carro vai ficar muito mais forte. Embora não vá desenvolver grandes velocidades. No caso de subir uma serra branca na canastra, subir aqui pro canyon espraiado, você vai de reduzida. Por quê? A reduzida, quando você utiliza ela, você troca muito menos de marcha. Então você não vai subir a serra branca ou o espraiado a mais de 40 km por hora. Você vai subir a cerca de 20 km por hora ali, 15, 10, quando muito. Então você sobe em reduzida, poupando embreagem e evitando ter que trocar muito de marcha. Se o seu carro tiver câmbio automático, nesses trechos de subidas longas de serra, que se diminui em curvinha e tal, sendo ela com um piso técnico ou não, bloqueado ou reduzido, tanto faz. É muito importante que você escolha uma marcha ideal pra andar aquele trecho e coloque no manual o câmbio, travando ele ali numa segunda marcha ou numa terceira marcha, alguma coisa assim, de acordo com a necessidade do lugar. Pra evitar que o câmbio automático fique caçando marcha. Ele tá, sei lá, se tá em segunda, fica terceira, quarta e volta. A hora que você entra no obstáculo e tal, ele fica caçando marcha. Isso fica causando trocas desnecessárias de marcha. Além de te atrapalhar dentro do obstáculo, provocar um pior desempenho seu dentro do obstáculo, isso certamente vai superaquecer o óleo do seu câmbio. Acontece com muita frequência. L200, Hilux, Compass, carro automático em geral. Ficou caçando marcha, vai superaquecer. Aí acende a luz no painel, todo mundo entra em desespero e tal. Pra evitar isso, trava numa marcha e sobe em segunda ou terceira sempre ali e deixa ela presa ali. É o melhor jeito de subir com carro automático. Um erro muito comum que existe é o seguinte. Na escala, quando você reduz a caixa, à medida que você vai passando marcha em reduzida, de primeira pra segunda, terceira, quarta, quinta, vai chegar uma hora que você vai estar numa marcha que equivale à primeira marcha do seu carro na caixa alta. No Defender, por exemplo, a terceira marcha dela em reduzida é igual à primeira marcha na caixa alta. Muita gente, por equívoco, fala Ah, então eu vou em primeira que é a mesma coisa. Negativo. É completamente diferente. Se você está numa subida dessas que eu mencionei, ou no meio de um obstáculo, em terceira reduzida, e você, no meio do obstáculo, precisa trocar essa marcha, você está muito próximo da quarta marcha, em relação a giro e força do motor, e ainda você tem, se precisar reduzir, você tem a segunda e a primeira marcha reduzida. Então é muito mais eficiente você utilizar a terceira reduzida numa situação dessa, do que a primeira marcha, mesmo que as duas marchas se equivalam. Eu não sei como falam isso. Mesmo ela se equivalendo. Então tem isso. Não é a mesma coisa a equivalência. Ande na reduzida. A reduzida ainda te ajuda muito em descidas super técnicas e íngremes. Porque o carro vai pendurar no giro do motor. Então o carro não tem como embalar se você está na reduzida. Se é uma descida muito íngreme, que você tem que ir com cuidado e tal, você deixa em primeira reduzida, ou segunda reduzida, dependendo da necessidade da velocidade, e usa o motor para segurar o embalo do carro, tocando no freio algumas vezes quando necessário só. E o carro não fica soltão e bobo querendo embalar. Na reduzida isso não acontece. E o oposto, em subidas muito íngremes, a reduzida tem a vantagem de você ter bastante força com o giro baixo do motor. Isso evita que você distracione, que o carro patine durante a subida, por você ter que manter o giro alto se você estivesse na caixa alta. Não reduzido. Então você vai reduzido, o carro mantém o motor cheio, sem aquele giro louco de quando você está na caixa alta. Então é muito mais controlável e o carro vai distracionar menos. Então a reduzida tem várias utilidades, para a força e para a frenagem. É aquilo que eu falei no começo. Pensa nas duas situações. Velocidade controlada e força excessiva que você vai fazer. Seja para rebocar, tudo isso que eu disse, uma subida íngreme e tudo mais. Essas são as suas utilidades da reduzida. Antes de começar a falar sobre o bloqueio de diferencial, eu queria convidar vocês para conhecerem a loja Global Overlanding. A minha loja que tem lá roupas, acessórios, equipamentos para Overlanding. Essa daqui, essa camisa é de lá. Tem masculina, tem feminina. Enfim, vai lá que tem bastante coisa legal aí, para presentear um amigo seu Overlander, alguém da família agora no Natal. Vai lá e tem bastante coisa bacana. Mas falando de bloqueio de diferencial, no vídeo sobre 4x4 eu já expliquei com mais detalhes, mas eu vou explicar o bloqueio de diferencial para vocês. Um carro 4x4, com tração nas quatro rodas, quando ele se desloca em linha reta, todas as rodas estão girando iguais. Acontece que quando ele faz uma curva, cada uma das rodas tem um raio de curvatura. A da frente vira diferente da de trás. Ela faz um raio diferente. A da direita para a esquerda e vice-versa, elas têm diferenças de giro. Para compensar essas diferenças de giro, que daria, porque senão torceria o eixo, torceria a ponta de eixo, quebraria o diferencial e tudo mais, existe o diferencial, que compensa essas diferenças de giro entre as rodas. Certo? Isso existe no eixo, o diferencial de uma roda para a outra, em cada eixo, e existe de um eixo para o outro, do dianteiro para o traseiro, que é o diferencial central. Acontece que de modo mecânico, o diferencial funciona da seguinte forma. Quando você vai fazer uma curva, a roda que está mais livre, que é a de fora, no caso, tem que girar mais. Esse sistema mecânico, acaba mandando mais força para a roda que está livre, para ela girar mais, do que para a roda que está presa, que está girando menos, ou com mais aderência. Isso em situações normais, é excelente. Preserva todo o eixo, e mantém o giro do carro leve. Inclusive, um carro bloqueado, ele faz menos curva por causa disso, porque está torcendo ele ali. Só que no off-road, isso é péssimo, porque se uma roda perde tração, numa lama, ou vai para o ar, alguma coisa, o diferencial acaba enviando a força, que deveria ir para a roda que está com tração, justamente para a roda que está patinando. E isso faz você atolar. Para evitar esse atolamento, existe o bloqueio de diferencial. Você anula o funcionamento dele, e as rodas, ou os eixos, passam a receber a mesma força. Correto? Isso é o bloqueio de diferencial. Quando usar o bloqueio de diferencial? O bloqueio de diferencial, ele deve ser utilizado, sempre que você tiver perda de aderência, ou chão escorregadio, entenda como você quiser. Que é uma areia fofa, que é uma lama lisa, pedras soltas, pode ser pedra grande, pedra pequena, elas rolam quando você traciona, aquilo faz a energia ir para a roda que está rolando na pedra solta. Entendeu? Então, pedra solta, trechos de erosão, quando o carro levanta uma roda, uma roda vai ficar no ar, se uma roda ficar no ar, ou ficar com pouco contato com o chão, aquela roda vai ficar recebendo energia, e a outra vai ficar parada. Muita gente acha que o carro está quebrado nessa situação. Alguma coisa não está funcionando. Não. É o diferencial que está mandando força para a roda que está livre, que está patinando ali. Então, em situações de perda de aderência, você usa o bloqueio. Portanto, se ele anula a função do diferencial, fazendo as rodas girarem juntos, os eixos andarem juntos, você nunca pode usar o bloqueio numa situação de aderência do solo. No asfalto, em pavimentação, lugar que tem aderência, você não usa o bloqueio. Principalmente se você for fazer curva ou manobrar, porque isso pode quebrar o diferencial do seu carro, quebrar a ponta de eixo e tal, e dependendo do que acontecer, você vai ficar a pé. Existem uns artifícios, mas não vem ao caso. Caso você quebre uma ponta de eixo e tal. Uma coisa que eu sempre falo, eu vejo que o pessoal tem medo de usar reduzido e bloqueio por confundir essas diferenças do uso quando precisa de força e quando o uso precisa de aderência. Que você está com o chão com falta de aderência e você precisa de tração nas rodas que ainda tem aderência. Pode usar sem dó. Sem dó. Pode andar tranquilamente. Em reduzida, bloqueado. Totalmente. O carro foi feito pra isso. Você não está desgastando mais o carro. Não tem nada disso. Pode usar o bloqueio. E o mais importante, que torna o seu carro um fenômeno no off-road, é fazer o uso correto dessas duas coisas combinadas. Reduzida com bloqueio. E eu vou falar disso agora. Alguns carros, como é o caso do Defender, você consegue usar o bloqueio de diferencial na caixa alta. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma travessia da Praia do Cassino, que você tem trechos ali, que você consegue andar 60, 80 por hora, embora seja perigoso, mas só pelo exemplo de piso, que é areia de praia, ou numa duna, ou numa estrada de terra, de chão batido e tal. Você não precisa da reduzida, porque você está desenvolvendo velocidades acima de 40, 50 km por hora. Mas vale a pena bloquear. Porque o carro vai ficar muito mais grudado no chão. Tem carro que o bloqueio de diferencial só é acionado quando está na reduzida. Mas esses carros são geralmente 4x2 e você consegue usar o 4x4H, o high. Eu aconselho todo mundo que tem esses carros assim, entrou na terra, coloca o 4x4 alto, o high. O carro vai ficar muito mais na mão. Não precisa ter dó, não vai te estragar o carro, você não está sendo menos piloto por isso. Pelo contrário, você está sendo mais piloto por causa disso. Coloca no 4x4H. O carro já vai melhorar muito na estrada de terra. Muito mesmo. Reduzido e bloqueio. Você ainda pode usar quando for uma subida íngreme de pedras soltas. Uma subida íngreme com erosões para rebocar um amigo. Seu amigo atolou na lama, você vai ter que entrar dentro da lama para rebocar ele de cinta e tal, não sei o que. Reduzido e bloqueado. Você já puxa ele ali em segunda, já sai em segunda para puxar ele e tal, bloqueadão. Suas rodas vão trabalhar só nas que tiverem aderência. Não vai ficar patinando que nem bobo. E você vai resgatar o carro do seu amigo sem dar tranco nele, sem dar tranco no seu carro, com mais segurança, evitando estourar cinta, estourar manilha e tal. Também é uma situação para uso de reduzida e bloqueio. Duna fofa. Se você é um trecho de duna que você vai andar 40 por hora, 30 por hora, reduzido e bloqueio. Por causa daquilo que eu te falei. O bloqueio vai evitar que as rodas afundem ali, que vá força para a roda que está patinando na areia fofa. E você ainda vai ter muito mais força no carro. Porque está reduzido. E vai ter marchas para jogar para baixo e marchas para jogar para cima, todas bem curtas, uma perto da outra. Diferente da caixa alta. Então você vai ter muito mais êxito nesse tipo de solo. Um lugar que é importantíssimo você usar reduzido e bloqueio para a sua segurança são descidas íngremes e lisas. De barro, de pedra, do que seja. Você tem que descer reduzido e bloqueado. A reduzida para controlar a velocidade do carro e o bloqueio para que você tenha potência nas rodas que estão com o mínimo de aderência ali ainda. Por quê? Em descidas lisas, você não usa o freio para parar o carro. Você para o carro no freio motor. Então você está em uma descida íngreme de lama. Super lisa, super íngreme, não dá para segurar o carro e tudo mais. O que você faz? Coloca em primeira reduzida o carro bloqueado. Começou a descer, o carro começou a deslizar e ir para o lado, você dá um toquinho no acelerador. Por incrível que pareça. Você dá uma aceleradinha. O carro vai tracionar as rodas que estão com mais aderência e ele vai voltar para o trilho dele. Se você frear nessa situação, o carro vai deslizar mais ainda. Essa é uma dica valiosa, porque ela é... Ela é ao contrário do óbvio, ao contrário do instinto nosso. Se o carro começa a deslizar, você põe o pé no freio. E não é isso. Está certo? Esse é um uso de extrema segurança para reduzida e para o bloqueio. Então é isso, meus amigos. Um vídeo rápido e curto com noções sobre o uso de reduzida e bloqueio. Resumindo, reduzida. Força e velocidade controlada. Bloqueio, quando você tem falta de aderência. E usa os dois juntos quando você precisar de força e mais aderência. E mais controle num lugar sem aderência. Vamos dirigir aí com segurança, com categoria e a gente se vê na estrada. E vamos viajar porque o mundo é nosso.